Olá, queridos e nobres amigos do Spook Houses Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais uma análise, só que dessa vez é para a nossa playlist de mediunidade. Uma playlist que eu adoro fazer. Eu acho incrível quando nós abordamos temas que realmente são desconhecidos, mas que deveriam estar plantados um pouquinho na nossa consciência sobre o que é a sensibilidade, o que realmente é um dom, o que é a habilidade, o que é a palavra mediunidade, o que é um centro espírita, como agem os espíritas, o que é um centro de umbanda, o que nós vamos nos deparar, encontrar dentro desses lugares. E essa ideia, esse intuito, para desmistificar um pouco mais o que nós encontramos dentro da espiritualidade, usando ou não da nossa sensibilidade, da nossa mediunidade, mas para que vocês consigam perceber como se dá a jornada dentro do mundo espiritual, ok? Então, jovens do meu canal que têm intuito de conhecer uma doutrina, conhecer algo mais, por favor, assistam essas playlists da mediunidade, de todos esses vídeos que eu coloco sobre esse tipo de assunto, para que vocês possam cada vez mais conhecer, adentrar e perceber o que existe no mundo espiritual, tá? Bom, sem mais delongas, eu trouxe para vocês um vídeo da nossa Tereza Caputo! Caputo ou te expulgue? Não, é caputo! Então, mas é caputo, não! Caputo! Então é o te expulgue. Bom, vocês entenderam. É um vídeo interessante que é assim, limpeza espiritual em um restaurante, não é mesmo? Bom, eu coloquei o vídeo da Tereza no meu canal, né? Para explicar para vocês o que é esse tipo de médium, o que é evidente, como é que funciona e tudo mais. E, óbvio, ficou com muito pé no chão, pé atrás. Eu não gosto desse tipo de coisa porque eu acho que as pessoas agem errado. Nós temos casos aqui no Brasil, né, de pessoas desse tipo que agem, né, translocadas e que nós sempre criticamos, batemos, falamos, cara, isso aqui não existe. E que cobram fortunas pelos seus atendimentos. Fortunas! Ah, entra lá na minha loja, vai lá e compra. Ah, vai custar baratinho, custa 2.500 reais o kit de limpeza, vai lá, nossa. É assim, tá, gente? É sério. Eu fiz pesquisa, eu assisti os depoimentos e tudo mais dessas pessoas e eu até procurei no Reclame Aqui, tem reclamação de um monte dessas videntes. Nós temos que tomar muito cuidado, mas muito, muito cuidado com esse tipo de coisa. Tem muito... eu não gosto de usar a palavra charlatão no mundo, mas tem pessoas com falsa instrução, com uma má instrução ou com erros absurdos que não conseguem ajudar as pessoas. Eu acho que quando uma pessoa procura ajuda dentro do mundo espiritual por meio de uma pessoa que se autodenomina médium e nem sabe o que é a palavra médium, é complicado. Você coloca todas as suas fichas naquela pessoa e quando você vai ver, a pessoa não tem o mínimo da instrução capaz de te ajudar. Eu vou analisar o que a Tereza Caputo vai apresentar pra gente num restaurante. lembrando, restaurante é um lugar comercial, lugares comerciais tem um entressai muito grande de energias. Então descrever energias nesses lugares é meio que filho de Índia dos Pais, não é mesmo? Porque você vai querer abraçar todo mundo porque você não vai saber quem é teu pai, porque toda hora vai aparecer alguma meleca, alguma meleca, alguma meleca. Mas vamos lá, eu vou tentar analisar as pessoas porque, como no último vídeo que a gente analisou a Tereza, a Tereza ela gosta de ficar, não se ater só ao problema, ela gosta de ficar especulando sobre o emocional das pessoas. Então ela vai no supermercado, vai fazer compras, ao invés dela ver os espíritos, ela não, né? Ela fica criando especulações sobre as pessoas e as entidades que estão atrás das pessoas e isso é complicado. Lidar com o emocional, com o apelo emocional ou com a vida da pessoa, abrir num programa de televisão é muito arriscado. Em outra coisa, como a gente já viu na análise do Ryan, Brian Zion, né? Do Atividade Paranormal lá, não sei como é que é, Paranormal State. Do Paranormal State, nós já testemunhamos que o TipCoffee, ele recebe o script do programa dizendo tudo o que vai ser feito, o que vai ser encontrado, tudo pra que ele não perca o tempo dele. Então ele vai lá, fala, tem isso, 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 é isso aí, isso aí, tchau, 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 e vai embora. Então, o TipCoffee é a estrelinha americana e ele recebe um briefing de tudo o que está acontecendo. A mesma coisa da Tereza. Isso aqui é um programa de televisão transmitido pela TLC, que é um canal, tá? E esse programa é comprado, então eles precisam, olha, eu tenho 40 minutos pra fazer esse vídeo, ok? Então a gente vai fazer rápido, o que vai acontecer é isso, isso e isso, é isso que você vai encontrar, tá? Beleza, beleza. Acabou. É tudo rápido. Uma gravação de limpeza de casas que a gente posta no canal, que vocês olham, tem uma hora de duração, a gente fica às vezes 3 horas, 4 horas fazendo o processo, porque conversa com a família, explica o que acontece, mostra devagar o que tem dentro da casa da pessoa, a pessoa faz os exercícios e fica lá às vezes 20 minutos buscando informações, aí eu tenho que editar, pra que não fique maçante vocês verem 3 horas de filme no canal. Então é uma grande diferença, tá? Aqui tem 6 minutos e 20, pra vocês terem uma ideia. Então, uma limpeza do restaurante não leva 6 minutos, tá? Eu pelo menos levo no mínimo 15 a 20 minutos. Mas vamos ver o que que é isso, tá? Ó, a nossa heroína com o cabelo pigma leão, né? Olha ela aí, andando com o seu cabelo enorme. Eu achei que fosse a mulher do Alband, pra vocês terem uma ideia, tá? Quem lembra do amor de família é o Peg Band, a Peg Band, lembra? Procura aí no YouTube Amor de Família do Alband, vocês vão ver que é igualzinho, tá? Vamos lá. Eu gostaria até de pegar um lápis, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui é o corpo da nossa heroína, tá? Ela tá aqui, acho que vocês estão vendo, legalzinho, tá? Ela tem uma energia densa que pega da nuca, desce pelas costas e pega o ombro, tá? É um obsessor que tá conectado nela. Esse aqui geralmente é um obsessor de problemas emocionais, de desequilíbrios emocionais. Como se fosse uma depressão começando. Ele já tem essa característica, ele pega essa parte das costas e vai entrando no pulmão. O pior de tudo é que ele se conecta nos pontos de emoções inferiores. Então ela pode ficar muito instável. Essa mulher pode ter um senso de humor bem complicado e pode ser uma pessoa extremamente arrogante nos bastidores com as pessoas, tá? Ela tem uma instabilidade emocional. É aquela tipo estrelinha, não me toque, não me olhe, eu não quero, me deixe em paz, tá? Ela tem isso. Afeta a espiritualidade dela? Sim, afeta. O pior de tudo é que o ponto da fé dela é absolutamente irrisório. Significa que nem para médium de centro espírita essa mulher serviria. É isso que eu tô achando estranho. É uma pessoa que tá mais pro lado profissional do que pro lado espiritual, tá? Ela tá muito mais business do que o lado da fé. É como se ela não exercitasse a fé dela há muito tempo. Há muito tempo. Então ela tá meio que ligada mais à grana, ao status, do que realmente à necessidade de ajudar as pessoas. Eu vou dizer pra vocês o que acontece. Ele tem dois pontos complicados que estão chamando a atenção, tá? Ele tem um controle emocional muito maior. Ele domina muito mais as emoções dele. Ele busca centralizar as emoções. O ponto das emoções dele, existe uma energia sobre o ponto das emoções. É como se ele desviasse esse ponto das emoções pra que ele tivesse o lado racional sobrepondo-se às suas emoções. Então ele evita as explosões. Ele se controla mais. Ele é mais polido. Ele é mais de pensar ao invés de agir. O problema dele tá sobre o quadril. Ele pode vir a ter uma enfermidade muito séria na região do quadril, principalmente próstata e o canal urinário dele, tá? Que envolve os rins e a bexiga. Então ele pode vir a ter uma inflamação séria na próstata e pegar o sistema renal dele. Por quê? Ele tem um problema muito sério que influencia esses pontos, que é a relação familiar. Ele tem situações ainda mal resolvidas com a família dele. E existem pendências familiares, ou como se ele tivesse que dar atenção a uma família ou a família, cuidar zelar de uma família. É como se ele morasse sozinho nos Estados Unidos e ele tivesse que, à distância, cuidar dessa família. E isso meio que mata ele, porque ele gostaria de estar lá, mas ele não consegue, tá? Isso é o ponto mais crucial. Então as emoções dele ficam muito controladas por essa questão de entraves familiares. Ele tem um outro problema na região da garganta e uma energia meio estranha vindo do ombro esquerdo dele. Mas isso devem ser os demônios internos ou os obsessores que o acompanham, tá? Ele tem um, dois, três obsessores conectados a ele, tá? E eu também queria pedir desculpa que eu tô com uma balinha na boca, porque aqui o ar está extremamente seco. E eu não quero ficar toda hora tossindo e editando vídeo, porque eu tossi, tossi, tossi. Aqui não está chovendo em São Paulo. Então tá bem complicado respirar em um ambiente seco. Então eu tomei a liberdade de pegar uma balinha, tá bom, gente? Então desculpa esse tipo de desatenção da minha parte. É um prazer, é todo meu. Oi, tudo bem? Eu sou o Leni. Oi, Leni. Muito prazer. Oi, Leni. Oi, o Leni é o método ou ele é o dono? Você é o dono? Oi, o Leni é o dono, tá? Vamos fazer a análise do Leni também, né? O Leni é o tipo de cara que ele vai e volta em sua fé. Ele tem uma percepção muito legal pra negócios, mas essa percepção pra negócios, de vez em quando, ela é encoberta pela sua ausência de fé ou de crença naquilo que ele realmente acredita. Ele tem um obsessor conectado na região da cabeça que desce até o meio das costas dele. Esse obsessor tá com ele há muito, muito, muito tempo e meio que afeta o sistema nervoso dele, meio que afeta o aparelho respiratório e o estômago. Então ele pode vir a ter problemas muito sérios na cabeça, como se fosse um processo de hipertensão, e pode levá-lo a ter problemas de saúde. Ele tem uma percepção que meio que foi encoberta por causa dessa criatura, que leva ele a ter esses descontroles do sistema nervoso central e faz com que ele tenha problemas em administrar a sua vida e os seus negócios, por mais que ele tenha uma boa percepção pra o restaurante. Ele precisa tomar muito cuidado com algumas questões familiares, principalmente filhos ou filha, caso ele tenha uma filha. Existe uma necessidade de dependência para com essa menina. É como se ele tivesse responsabilidade sobre ela não exercidas e ele se cobra muito em tentar ter mais tempo pra família, tá? É mais ou menos isso. Tem alguma coisa relacionada aos filhos. Ele pode ter duas meninas, alguma coisa desse tipo, tá? Lembrando, o que eu tô fazendo não é uma vidência. Eu estou observando os pontos de energia do corpo dele por meio da clara evidência que eu possuo e esses pontos, a gente tem ponto da família, a gente tem vários pontos que estão relacionados a algum princípio. Então, se tiver algum desvio desse ponto ou se tiver alguma forma pensamento nesse ponto, a gente consegue captar, tá? Eu não estou vendo futuro, nem passado, nem nada. Eu só estou vendo a forma pensamento que está conectada a essas pessoas. E isso facilita o meu processo, ok? Ah, é o dono? Ah, peraí, sabe por que eu sou vidente e acha que eu sei de tudo? Eu sou o Lênio, eu comprei restaurante há sete meses e tem acontecido coisas bem estranhas. É aquilo que eu falei do negócio do restaurante, quer dizer, vai e depois volta, vai e volta. Então, ele tá ainda nesse processo das energias. O que tá rolando aqui? Eu ainda não sei, tô tentando descobrir. Não sei se assombrado é a palavra certa, mas tem muitas coisas estranhas acontecendo. Você chega aqui e os quadros estão tortos ou alguma coisa assim? Às vezes as coisas não estão onde deveriam. Isso. E as garrafas caem das prateleiras ou algo assim? Sim. Vem cá, isso aí é um restaurante ou é uma gravação de Hollywood de filme de terror? Quem é dono de restaurante do meu canal, por favor, eu peço para que se manifeste, porque assim, existem lugares que as garrafas ficam e que de repente elas podem cair. Acontece. Pratos caem, quebram, copos quebram, garrafas quebram. É a perda natural do patrimônio do restaurante. Aqui em casa mesmo tem um monte de coisa que acaba quebrando. Por quê? Porque na pia você coloca o copo, às vezes ele cai, ele desliza. É um erro de atenção, tanto da minha parte, quanto da parte dos funcionários do restaurante. Esse negócio de quadro torto, vamos lá, gente. Qual que é o intuito de uma entidade, de um espírito, em mover o quadro? Vamos lá, eu vou mover o quadro do tio Spook. O quadro, o quadro, o quadro. Não tem, tá, gente? Esse negócio de ficar quadro bambu, isso aí é... Cara, o cara esbarra no restaurante, mexe, ou mesmo o vento vai e dá uma... Vamos colocar o pé no chão. O que ela tá falando de novo? É Hollywood, é coisa de vidente que a gente já viu aqui no Brasil tem, sabe? Isso daí não existe. O espírito obsessor, o espírito não vai querer mover o quadro. Não vai, não vai. E outra, garrafa quebra, copo quebra, prato quebra, gente. Por favor, o espírito não vai ficar, né? Ó, garrafa, meu Deus, vinho, não sei o quê, né? Ano, não sei o quê, ó, não me interessa. Deixa eu ver, ó, ó, quebrei! Ha, 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 vou dar um preju para o restaurante, porque eu não gosto, não é mesmo? Eu acho que esse restaurante de extremo mau gosto eu vou destruir, não é? É o espírito do Clodovil, que foi até o restaurante... Ó, que casa horrorosa, não é mesmo, meu querido? Nós vamos destruir isso daqui. Ninguém vai. Qual que é o intuito de um espírito quebrar uma garrafa? Não tem intuito nenhum, nenhum. Se você é um obsessor, se você é uma criatura do mundo espiritual, qual que é a sua ideia, né? Se conectar as pessoas, continuar vivo, se fazer presente, sugar a energia da pessoa, e não ficar destruindo o patrimônio do próximo. Ninguém vai ficar destruindo suas garrafas. Ninguém, ninguém. Isso, isso é meio assustador. Eu não quero que ninguém se machuque. Eu gostaria muito de defumar o seu estabelecimento. Será que podemos dar uma olhada por aí? Talvez veja o que está acontecendo. Oxalá, meu pai, vamos defumar. Passa ali a gira. Não é mesmo? Passa o turíbulo. Vamos lá. Vamos ver como ela vai defumar o restaurante. O que eu quero nesta limpeza e em qualquer limpeza e em toda energia negativa, vai embora. Eu vou começar aqui. Deixa o espírito me levar para onde eu tenho que ir. Não tem nenhum espírito aí, tá? E está aproveitando e vendo os livros, tia? De repente tem alguma coisa que te interessa? Mas não tem nenhum espírito nesse canto, tá? Eu sou o Saio, sou gerente geral. Sinceramente, eu não tenho certeza se eu acredito em médiuns. Tem um livro sobre suicídio aqui? Pode ser. Eu não sei sobre o que é este livro. Enfim. Quando eu vi aquela criaturinha com aquele cabelo e aquelas unhas entrar no restaurante, espalhando sálvia com uma pena, fazendo a limpeza, pra mim isso é um monte de merda, entende aí? Assim, ele está certo e está errado, eu vou dizer. Eu acho que é assim, existe o lado racional do ser humano e ele está absolutamente certo em exercer o seu lado racional. Por quê? Porque é que ninguém é obrigado a aceitar a crença, a fé do próximo. Podemos respeitar, mas dessa maneira sendo imposta, ou seja, o cara chega lá, já manda o zeriguidum, manda lá a peninha, faz todo o processo, e o restaurante, o pessoal comendo aquele cheiro de sálvia, comendo solto, não é mesmo? O que o cara fala? Cara, é muito evasivo, ou seja, a pessoa vem aqui e impõe esse tipo de coisa à minha pessoa e eu não gosto. Eu sou mais racional do que realmente relacionado a esse plano de evidência. Ele está certo, ele está certo. Eu acho que a gente tem que ser pé atrás, tem que ser racional em muitos momentos da nossa vida. O mundo espiritual, ele é um mundo invisível, você não consegue vê-lo, você não tem acesso ao mundo espiritual. Não é todo mundo que consegue estar imerso a esse mundo e entender como ele funciona. Eu prefiro pessoas que são mais céticas do que fanáticos. Tem muito fanático que me complica muito mais, sabe? Tem fanático que me manda centenas de perguntas que são insuportáveis. E o cético, ele só manda uma dizendo, cara, realmente existe isso? Ponto. Tá? E eu não tiro a razão dele, não. Desculpa essa linguagem. As TVs ligam sozinhas? Depois desligam? É, elas desligam. Tá. Tá, isso é normal, é um curto-circuito que acontece. A gente não pode justificar isso daí. O que acontece é, um restaurante, um lugar comercial, tem muita energia. Seja energia das pessoas que vão lá pra comer, entra e sai, obviamente, de muitas melecas, então o cara vai lá pra comer e deixa a meleca lá, entendeu? Isso tem demais. Isso pode afetar a parte elétrica? Pode. Deveras pode. Mas primeiro, antes de deduzir, ah, a televisão liga e desliga sozinha, primeira coisa é, cara, a gente veio aqui, já chamou o eletricista, já arrumamos e desliga de novo. O cara veio, já deu problema de novo. Que nem a gente fez no Escape Time. Quando a gente foi gravar no Escape Time, o pessoal do Escape falou, olha, a gente chamou o pessoal aqui, a gente refez a estrutura de toda a parte elétrica e continua dando problema. Aí sim. Aí a gente pode optar por um problema espiritual mesmo. Mas um problema espiritual de obsessores? Não. Às vezes de densidades das energias das próprias pessoas. Então tem muita pessoa que vai lá que tem energia negativa, energias ruins. Essas energias ruins ficam. Sejam formas pensamento ou mesmo a impressão psíquica dessa pessoa. E isso gera, sim, algum problema. Ou hidráulico ou elétrico. Mas, de novo, ela precisa primeiro verificar. Aqui realmente já passou por um processo assim? Vocês analisaram? Já refizeram toda a estrutura? Já. Então, se continuar dando problema aí, a gente pode começar a acreditar que sejam formas pensamento ou energia das pessoas que acumulado de uma maneira densa gera um efeito estático, gera um efeito contra a eletricidade do lugar. Perfeito. A gente tem que ser polido para tentar achar realmente a causa de tudo. Não sair por aí vomitando. É. É. Não. A gente vai sendo polido. Não senti que você estava fazendo nada para a gente. Não tinha explicação. Eu sou muito racional. Não vão querer isso aqui. Olha só! Aqui tem um obsessor. E o que é mais engraçado é um obsessor fedegoso. O que é um obsessor fedegoso? É um obsessor de lixo. É um obsessor que fede. Ele cheira mal. E esse tipo de obsessor, quando permanece muito tempo no lugar, ele gera... Vamos lá. É um espírito, um obsessor, tá? Um obsessor. Obsessor. Quando ele fica muito tempo no lugar, a vibração dele interfere em algumas coisas. Então, se tiver alguma coisa aqui relacionada, por exemplo, à hidráulica, ele pode vir a interferir e dar ruptura dos canos. Por causa da sua vibração mais densa, tá? Mas, de novo, estou falando ele pode, tá? Não que ele vai causar realmente tudo isso. Ele pode levar a um problema sério no restaurante de, por exemplo, aqui, essas máquinas de refrigerante dá problema. Ou o bebedor aqui dá problema. E ele está exatamente aqui. Ele é atraído por lixo. Lixo. Então, está aqui, ó. Lixo, tá? É curioso isso. De novo, eu vou ser bem claro. Ele pode levar a, se comprovado, que não existe um problema estrutural já permanente. Estava limpando a cozinha. E daí, de repente, alguém aqui foi atropelado? Eu fui. Eu fui atropelado. Aos 14 anos de idade. Alguém tem um buraco no coração? Pode ser de muito tempo atrás? Sim, pode, pode. Há 14 anos, minha melhor amiga morreu num acidente de carro. É isso. Minha amiga, Mariana. Mariana. Ela era como uma irmã mais velha. E a perdemos ainda muito jovem. E eu fiquei arrasado. Tá, deixa eu só explicar como é que funciona esse processo pra vocês entenderem. Como é que uma vidente trabalha? A vidente vai olhar o quê? O corpo ou de energia dessa pessoa. Se tiver registros desta pessoa, dessa tal de Mariana, ela vai pegar a forma pensamento que nele se encontra. Mas pra ter essa forma pensamento, ele tem que ter tido um contato com... A Mariana morreu, mas com algo pessoal da Mariana ou que algo que a lembre ou a remete ainda à presença dessa mulher. Tá? De novo, se vocês perderam um ente querido há, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás e superaram essa perda, a forma pensamento desse ente querido não está mais no seu corpo de energia. Então, o vidente, ele não vai conseguir ter acesso. Ele não vai conseguir ter acesso. Ele pode chegar e falar, bom, você passou por um trauma há muito tempo atrás, mas eu não consegui identificar o trauma que foi. Então, ele vai tentar achar a razão do seu trauma. Se não tiver registro, ele não acha. Aqui, ele tem o problema familiar envolvido que a gente citou no começo. Então, ou ela detectou a forma pensamento do problema familiar nele ou ela está especulando. Então, eu não sei. Sinto que você sabe que ela morreu na mesma hora e que não sofreu. Penso nos últimos momentos dela e foi exatamente como aconteceu. Sinto que vocês eram almas gêmeas. Tem um espírito, na verdade. É um espírito que está se transformando num obsessor. Está aqui no canto. Nós éramos como um só. Duas almas gêmeas. Eu sou do Zimbábue e quando saí de lá, estava preparado para deixar tudo isso para trás e nunca mais tocar no assunto. Você vê a família dela ou falou recentemente com alguém da família? Sim, ontem. Está vendo? E aí é que ela pega. Por quê? Porque como ele teve contato com a família dela ontem, como eu falei no começo, não é mesmo? Não é? Alguma coisa familiar. Dê na minha que vocês passam de ano. Dê na minha. Precisa de médium? Precisa de médium. Aqui, ó. Claro, evidente e treinado. Ela percebeu pelo corpo de energia dele a forma pensamento. Então é isso que a remete. Ela analisa a forma pensamento, mas ela não pega os pontos de energia, ela não vai realmente mapeando todo o processo. E outra, é evasivo vocês agirem dessa maneira, o pessoal que é vidente, chegar logo na pessoa e falar ó, morreu uma pessoa assim, né? O cara fala, pô, peraí, cara. Sim, toma cuidado com as coisas que você fala. De novo, se realmente o programa não avisou ela antes, porque eles podem fazer isso, tá? Se ela não tivesse recebido realmente o script antes, dizendo, ó, esse cara aqui perdeu, tá aqui o registro, é real, teve uma perda, assim, 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 então ela consegue ver, porque a análise não é assim que se faz, tá? Não é você olha e se fala, opa, perdeu isso aqui, 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 aqui. Opa, é isso aqui, 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 tá? Vidente não trabalha dessa maneira, assim, é feio quando você vê ele chutando as coisas. Parece que chutou, bateu, é gol, tá? Tem que tomar muito cuidado com vidência, eu sou muito contra esse tipo de coisa. Especula-se demais sobre o emocional e sobre a vida das pessoas. A gente tem que ter respeito, tem que zelar pela privacidade, das pessoas acima de tudo. E ela não tá meio que afim de zelar, né, ter privacidade. Lembrando que tem uma câmera ligada, então tomem cuidado com as coisas que são ditas. Muitas vezes, quando a gente vai fazer o processo de limpeza na casa das pessoas, as pessoas falam, olha, esse tipo de coisa eu não quero que coloque no ar, se puder cortar, por favor. É muito íntimo, muito pessoal. E nós cortamos, nós editamos os vídeos para que as pessoas não tenham a sua exposição tão clara assim, porque existe a privacidade do indivíduo. Fazia tempo que não falava com eles? Dez anos. Dez anos? Lembra que eu falei? Dez anos. Isso que eu falei no começo. É uma família distante. Há dez anos que ele não tem contato. Tudo isso fica no corpo de energia da pessoa. É o registro. Olha o outro ali. Esses são os espíritos. E isso confirma que sabem quem vou encontrar no caminho para passar uma mensagem. Porque ela me disse que quero agradecer por receber o meu recado. Peguei o recado. Ela escreveu um bilhete. Para mim, em um livro dela. E quando os pais dela mudaram de casa, me mandaram o livro. E o bilhete estava no livro. Mas ninguém sabia dessa história. É. Foi ela. Foi o espírito dela, a alma, que levou os pais a fazerem isso. Você compreende? Só uma coisa, tá? Ela não está presente mais na vida dele, nem espiritualmente. As pessoas... Deixa eu deixar bem claro isso. As pessoas do meu canal ainda acham que as pessoas morrem e as servem, tá? O que que as servem? Ah, meu... Sei lá. Meu avô morreu, mas eu tenho certeza que ele está aqui do meu lado me protegendo. Não. Isso é uma total idiotice. Ah, meu pai faleceu e eu ainda sinto aqui do meu lado. Ok. Você pode sentir a saudade, mas ele não está presente do seu lado. Assim como você tem uma jornada diária, os espíritos também têm uma jornada. Na hora que a pessoa morre e o seu espírito, né, se desconecta do corpo e volta ao mundo espiritual, ele é levado até Deus, você não tem mais contato, porque ele entra na jornada espiritual dele. Ele entra num processo de que ele precisa passar por um processo de retirada completamente de todas essas energias para voltar de novo até Deus. E aí Deus recoloca ele num processo de reencarnação, o renascimento, como já explicamos em vídeo. Então, os espíritos aqui não estão para te servir. Você acha que os espíritos te servem. Da mesma maneira que essa pessoa que era ligada a esse rapaz não está com ele. Não está com ele. Ela já ficou desligada, já está no mundo espiritual fazendo todo o seu processo de jornada. Lembrando, a gente está falando de 10 anos, para mais que ele não tem contato com a família dela, o que significa que ele perdeu o contato no momento em que ela faleceu. Então, de 10 anos para cá, já foi, né? Já foi. Tem história. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com as coisas. Ninguém sabia disso. Não tinha como a Tereza saber. Não tinha como ninguém aqui dar uma informação como essa para a Tereza. Impossível. Ela me fez sentir que você mantém as pessoas a uma distância segura. Aí, ela está especulando, trazendo as lembranças dela por meio do corpo de energia que ele está produzindo. Então, na hora que ela abre a brecha e o corpo de energia dele fica suscetível, ele começa a trazer todas as lembranças. Então, ela começa a captar todas pela sensibilidade dela, não pela mediunidade, mas pela sensibilidade, e automaticamente, ela começa a interpretar tudo aquilo que está acontecendo. Então, na hora que ela abre a brecha e se conecta a ele, acabou. Ele traz as lembranças e ela interpreta as lembranças. E é isso. Desculpa, os universitários estão falando aqui, mas é vulgar demais. Por que vulgar? Porque você expõe a pessoa, porque você faz a pessoa chorar, a pessoa... Não é legal. As pessoas têm intimidade. Essa intimidade, novamente, tem que ser preservada. Eu não gosto desse tipo de sensacionalismo. Quando a gente faz os vídeos, eu sempre brinco, eu falo, a gente não faz talk show com os mortos e nem fica fazendo apelo emocional ou sentimental. Eu não gosto de pessoas chorando essas coisas, passando mal nos vídeos, porque é apelativo, sabe, gente? Eu gosto de ir direto no problema. E não são os espíritos dele que estão causando mal ao restaurante, como ela está colocando. A energia dele, os espíritos dele, não é nada disso. É o enorme fluxo de pessoas que entram e saem do restaurante, de funcionários que entram e saem do restaurante. Emocionalmente, e não deixem se aproximarem, é isso? É. Porque ela disse que merece ser feliz. Muitas pessoas te amam e querem te amar, mas vocês mantêm a uma distância segura, né? Essa é a minha vida. Mas sinto que tem ligação com a morte dela. Ao perder a minha amiga, eu perdi a habilidade de me relacionar com as outras pessoas. Ele se fecha emocionalmente. Então, como eu falei, ele tem esse desvio emocional. Então, ele se sobressai à razão sobre a emoção. Então, ele se fecha, como eu falei no começo do vídeo. Mudou o meu jeito de ver amizade. Eu criei uma... Barreira. De novo, ela não está lá para falar. Isso que é o mais engraçado. Ela está especulando para dar palavras que apaziguem o sofrimento dessa pessoa. Isso que me deixa muito chateado com a postura de videntes, com a postura desses pseudo-médiums. por quê? Porque eles tentam trazer mensagens que não existem. A pessoa não está lá. Ela não está se comunicando com a pessoa falecida. Ela não fala com a falecida. Ela tenta trazer alguns recados, mas são vomitados. É sopa de letrinha. Entendeu? Então, ela começa a captar em qualquer coisa. O radar dela começa a detectar qualquer porcaria que está em volta e começa a trazer essas palavras já feitas. Porque causa o sensacionalismo. Ninguém está lá para falar com ela dessa maneira. Ninguém. Espero que ela saiba que eu posso ter saído e ter viajado para longe para poder fugir. De ter que lembrar da estrada e o lugar onde ela perdeu a vida. Mas eu nunca vou esquecê-la. Não tem nada, tá? Ele não está conectado a nenhum espírito desse tipo. Ele tem os obsessores dele, mas os espíritos de parentes, essas coisas, não estão com ele. Como eu falei. Eu não gosto disso. Eu acho que é complicado trazer esse tipo de coisa. Ela era muito importante para mim. Olha, eu vou ser sincero com você, tá bom? O que foi? Quando eu te vi entrando pela porta do restaurante, na hora eu pensei, né, tá bom, que merda é essa? Eu achei que... Achei que você tinha olhado no Facebook, talvez feito uma pesquisa na internet para saber quem trabalhava aqui. Não, quem fez foi os... Não tem nada no Facebook. Os ajudantes dela. Eu diria a você sobre a tragédia da minha vida. Ninguém sabe. Ninguém aqui sabe. Acho que a Tereza ter vindo aqui hoje, com certeza, abriu os meus olhos para o fato de que existe mais do que a ciência ensina. Tudo bem, mas independente disso, o restaurante continua sujo. Então, ou ela foi fazer uma consulta para o cara, ou ela foi limpar o restaurante, porque ele continua sujo. De novo, eu espero que vocês tenham entendido o que realmente é uma vidente, como ela trabalha, como é a conexão dela com o seu lado emocional, como você se rende à vidência e faz com que esse processo seja facilitado, e aí ela te conquista, te convence, e você meio que fica escravo disso. O que eu falo para vocês é tome muito cuidado com videntes, tome muito cuidado com esses pseudo-médiuns. Por que pseudo-médiuns? Porque eles não são médiums que realmente atendem um centro espírita, eles ficam fazendo especulações na rua, ficam atraindo o lado emocional, ou seja, usando muito mais a vidência do que realmente algo que possa ajudar dentro de um centro espírita, seja kardecista, seja de Umbanda, ou o que for, ok? Nos Estados Unidos, eles têm os processos de mesa branca deles, eles têm a forma de lidar, mas o que eu falo para vocês é tome muito cuidado, eu não gosto, eu fico com o pé atrás, porque especular sobre as emoções e sentimentos dos outros é muito ruim. Outra coisa, muito me impressiona o fato dele permitir que esse tipo de coisa fique no ar, ou que seja gravado. Quando nós vamos fazer o processo de limpeza de casas, e as energias começam a fluir, e você interpreta algumas coisas, principalmente uso de drogas, depressivos, remédios desse tipo, muitas pessoas falam, cara, eu não quero que vá para o vídeo, por favor, eu não me sinto confortável em você publicar essas informações. E a gente tem que respeitar e corta muita coisa para que a intimidade da pessoa seja preservada, tá? Então, eu acho que, acima de tudo, independente de ser um show ou não, as pessoas têm o seu lado emocional e esse lado emocional deve ser guardado, não deve ser exposto dessa maneira, tá bom? É a minha opinião. De novo, eu não sei como a produção da Tereza age, se realmente eles recebem antes as informações para ficar muito mais fácil o acesso, muito mais fácil a rapidez da gravação do programa. Eu não sei, mas a gente já percebeu que do TipCoffee é assim. Então, se vocês sabem mais ou menos como funciona isso, me mandem lá no box, dizendo, eu vi o making-off, eu vi, li uma matéria, realmente acontece isso, 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 como você falou, tá? Porque do TipCoffee foi uma escrita que me avisou, falando, o Tip recebe sim o script, ele recebe a informação antes, tá? Porque é interessante saber até onde vai o dom da pessoa, a habilidade da pessoa, a sensibilidade da pessoa, ou até onde realmente é o programa que é contratado, é pago, e as pessoas meio que elas cedem as informações para que o programa flua com mais rapidez. Mas independente disso, o que eu falei sobre a questão de o que o cara tem na família, os problemas e tudo mais, ele é uma análise superficial, não tem o intuito de adentrar mais a isso. Então, se eu fosse falar isso para o cara, eu falaria, cara, tem um problema familiar sério, que aconteceu isso, 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 como eu falei para vocês no vídeo, eu ia falar para o cara, não precisa falar o que é, não precisa me abrir, tá? É isso que está acontecendo, mas não influi no restaurante, isso é teu com você. Acabou. O meu intuito é o restaurante, o restaurante não foi limpo. Não foi limpo. Então, da limpeza do restaurante vira um talk show com os atendentes, o metri e o dono do lugar. Então, mas é isso. Se vocês gostaram e acham que esse tipo de análise é legal para a gente entender como funciona o comportamento dos médiuns, como são os videntes, como é realmente o processo, deixe seu like, deixe seu curtir, compartilhem os vídeos e lembrando, todos aqueles que precisam de uma ajuda, dar um auxílio. Ah, tio Spook, eu tenho problemas físicos, eu estou com problema emocional, estou com problema mental, estou achando que estou com obsessores em mim, na minha casa. Toda ajuda deve ser encaminhada para limpezadecasas arroba gmail.com, tá bom? E se vocês querem ajudar o canal, não se esqueçam, casasassombradas.com.br é a nossa lojinha. Então, é isso. Eu agradeço muito a todos vocês e vejo vocês, então, nas próximas análises e bons sustos a todos nós. May 10. e vejo vocês, e vejo vocês, e vejo vocês, Obrigado.